E aí jovens, tudo bem? Olha lá o Gamecube japonês, meu jovem, que nós vamos passar para o sistema americano utilizando a chave de 4.5mm, a famosa Gamebit. Vamos tirar a tampa do Gamecube, depois remover a conexão traseira de entrada de energia e saída de vídeo. Vamos remover também o conector de controles e aí a próxima etapa será remover o conjunto óptico, meu jovem. Uma boa dica é utilizar a chave Gamebit, a chave de 4.5mm e não caneta com a ponta derretida. Tirou o cooler, já pode fazer a remoção do conjunto óptico. Sempre lembrando, jovem, de não tocar as partes metálicas, use uma luva, use uma pinça para não ficar aquela mancha, aquela impressão no metal. Estou tirando agora o conjunto óptico, sai muito fácil. E essa é a placa objeto da nossa modificação, a placa do Gamecube, uma placa muito bonita. A parte de baixo da placa, você vê que eu estou segurando ela com a pinça, a blindagem. Essa blindagem protege a placa do componente ali, que é a fonte interna, meu jovem. WD nos buraquinhos, meu jovem, para evitar a rachadura. E essa aí é a placona do Gamecube. Vamos ver agora onde é que nós vamos soldar. O ferrão está apontando ali para você. Estou mostrando a lupa. Vocês conseguem ver o jumper, o R6. E aí você vai apenas fazer um pinguinho de solda e ligar os dois. Por que que os vídeos tem que ser gigantes para montar isso, jovem? É só dar um pinguinho de solda ali. Vamos montar de novo o Gamecube. E aí você me pergunta, coloca uma chavinha para escolher japa e americano. Quem que quer escolher japa, meu amigo? O negócio tem que ser forever, americano. Até a próxima, jovens. Sol dos pontos aí.